Tava devendo mostrar essa obra em andamento. Eu tô no apartamento daquelas paredes estruturais que a gente não pode mexer em nada de parede, demolição nenhuma. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui em cima o primeiro vídeo que eu fiz nesse apartamento mostrando todo o layout, o tour. Vai lá assistir e depois volta aqui. A gente já fez toda a demolição dos revestimentos dos pisos de varanda, cozinha e banheiros. As paredes dos banheiros, eu preciso ir lá mostrar. Eu tirei só metade. Pra quem me acompanha nos stories lá no Instagram, viu, tá vendo de pertinho tudo que eu tô fazendo por aqui. Porque a gente resolveu colocar um revestimento novo só na metade da parede. Por conta de economia de tempo, compra de material e mão de obra. A metade da parede pra cima, eu não tirei o revestimento porque a gente vai passar só uma massa corrida e usar uma tinta ali especial, aquela lavável, própria pra banheiros e cozinhas. Que é antimofre. Eu sou super a favor de usar esse tipo de tinta no banheiro. Faço só metade do revestimento, o resto pinta. Por que eu não tirei, né, todo o revestimento? Porque sabe quando você entra com o revestimento na metade da parede e aí você tem que colocar ali uma cantoneira ou um filete de acabamento pra não ficar com aquele dente do revestimento? Como eu já tenho o dente do revestimento original, eu vou igualar com o revestimento novo. E aí eu vou ficar com isso aqui zerado. Vai ficar tudo nivelado, mas bem acabado, né? E quem me viu lá sabe que a gente tem uma surpresa maravilhosa nesse banheiro. Esse azulejo branquinho aqui é o original da construtora. É esse que eu vou amaciar e pintar. Por que que eu escolhi essa altura aqui? Eu tô falando de 1,20m. Isso aqui não é padrão, isso aqui depende do seu projeto. Cada um escolhe uma altura que quiser. E eu escolhi 1,20m porque vai ser exatamente a altura do meu novo frontão, que vai tá aqui, da minha nova bancada. Então eu quero deixar esse revestimento alinhado com o frontão. E, olha só um detalhe importante, a gente já tirou o revestimento, mas a gente ainda não tirou a argamassa que tá por trás do revestimento. Se eu for colocar o meu novo revestimento, isso aqui é um pedacinho ainda do azulejo antigo, tá? Que foi demolido. Mas eu vou usar como exemplo. Se eu for colocar o novo revestimento com a argamassa aqui atrás, em cima dessa argamassa antiga, isso aqui, ó, vai subir. Não vai ficar alinhado. Então eu ainda vou ter que tirar esse restinho de argamassa. Já pedi pros meninos, eles vão agora ter esse trabalhinho mais chato. Pra a hora que eu entrar com o novo revestimento com a nova argamassa, aí sim, isso aqui fica zerado. Ficar bem nivelado mesmo. E eu não precisar usar nenhuma cantoneira de acabamento aqui em cima. Essa é a surpresa maravilhosa. Pra mim, isso foi o maior ganho do apartamento. Quem disse que não pode ter nicho em apartamento estrutural? Eu falo que pode sim, senhor. Na verdade, eu não tô fazendo nicho em nenhuma parede estrutural. Eu não sou maluca, gente. Jamais faria isso. Essa parede aqui, ó, é um shaft. Isso aqui é feito de drywall. E aqui dentro, passa todas as colunas hidráulicas. Deste banheirinho aqui do prédio. A gente fez com o maior cuidado esse buraquinho aqui pra investigar se a gente poderia ou não abrir esse nicho. E a gente descobriu que, olha, olha a minha mão, a tubulação, ela começa a partir de 15 centímetros aqui da parede. Ela tá bem recuada. Se essa tubulação tivesse colada aqui, eu ia falar pra minha cliente, desculpa, a gente não vai conseguir ter nicho. Mas até hoje, todos os apartamentos que são de paredes estruturais, que eu investiguei o shaft pra tentar ter um nicho, eu consegui. A única coisa é que ele vai ficar um pouquinho fora da altura que eu gostaria que ele ficasse. Vai ficar um pouquinho aqui mais pra baixo. Mas ela falou que não tem problema nenhum. Portanto, que ela tenha um nicho no banheiro, tá tudo certo. E mais uma dica boa. Geralmente, eu não tiro o revestimento da frente do shaft exatamente porque ele tá colado nesse drywall. E geralmente, quando o revestimento tá bem colado nessas placas verdes, né, que são próprias pra fazer áreas molhadas, o que acontece quando a gente tenta tirar? Sai tudo junto, inclusive o drywall. Pra gente não precisar refazer isso tudo, eu vou usar só aqui nesse shaft argamassa piso sobre piso. E só aqui a gente vai perder, então, 1,5, 2 centímetros, mais ou menos, de profundidade. Com isso, eu vou ter que usar aquele famoso prolongador aqui nos acabamentos de registro porque eles vão ficar com essa profundidade aí maior. Isso aqui, na verdade, gente, vai ser retirado até em cima, tá? É que eu marquei ali fora a meia parede e o menino que tá me ajudando acabou entendendo que aqui também era. Mas não, aqui vou retirar inteira. Porque dentro do box eu vou revestir inteiro, de piso a teto. E esse mesmo revestimento do box vai seguir meia parede fora da área aqui do banho. Vou mostrar de pertinho aqui, olha, o buraco. Quer ver? Eu vou pegar uma luzinha pra gente colocar aqui. Vocês estão vendo ali no fundo, olha, o bloco. Aquele bloco lá que é a parede estrutural. Aqui, ó, é o shaft com revestimento. E isso aqui, olha, que não tem problema nenhum tirar. Olha a espessura, tá vendo? É bem fininho. E olha o cano ali, ó. Esse aqui é a coluna hidráulica. Tem mais um ali, ó. Vocês estão vendo o outro? Lá no fundinho? Ali, ó. Aquele lá também é um cano de coluna. Aquilo lá também a gente não pode mexer. Mas olha a minha mão aqui, ó. Onde bate. Tá vendo? Isso aqui dá exatamente 15 centímetros. Com mais o revestimento que vai entrar aqui, gente, muito tranquilo, tá bom? Veremos o nicho. Saindo aqui do banheiro, temos a sala. Isso aqui é importante falar, gente. Quando vocês estiverem com um saco de entulho no apartamento, na obra, não deixam acumulado só num lugar, tá bom? Pra não sobrecarregar o peso na laje. Dá uma distribuída, vai colocando um pouquinho em cada canto pra distribuir bem esse peso aqui. Olha só o que eu queria mostrar. Aqui na cozinha a gente tinha também um revestimento aqui, uma cerâmica. E a gente tirou não só o revestimento como a argamassa também. Dá pra ver ali no fundinho um resto de argamassa? É exatamente o que eu tava falando da argamassa ali no banheiro, que tem essa espessura, né? Por quê? Aqui eu vou entrar com o piso vinílico. Então eu preciso disso bem nivelado mesmo. Então além do piso, vocês precisam tirar essa massa que tá embaixo também. Lá, por que eu não me preocupei tanto? Porque eu vou ter uma base de ponta a ponta aqui. Deixa eu mostrar o projeto. Olha, essa aqui é a base de ponta a ponta menos na área da lava-louças. Hoje a gente tem a cuba aqui. O nosso lavatório vai ser transferido lá pro outro lado. Como que eu vou fazer isso? Se essa parede toda é estrutural? Pela base. Eu vou caminhar com essa hidráulica pela base. Ah, Patrícia, tá bom. Mas e aqui onde você tem a lava-louças? Eu vou fazer essa bancada toda um pouquinho mais profunda pra eu conseguir, além da base, ter um pequeno shaft aqui atrás pra eu conseguir desviar isso aqui quando eu precisar na profundidade. Com o gás, a mesma coisa. Porque o meu gás hoje tá aqui. E eu vou caminhar com esse gás pela base até chegar no ponto onde eu quero aqui alimentar o meu cooktop. Tomada, gente, a mesma coisa. Eu tenho bastante tomada nessa parede, mas mesmo assim eu vou ter que caminhar um pouco com elas pra alimentar o meu forno elétrico e o micro-ondas. Não sei se vocês lembram que bem aqui, olha, nesse alinhamento a gente tem um shaft que hoje é exatamente onde tá o tanque. Só que esse tanque, essa lavanderia vai lá pra varanda. e no lugar dele eu vou colocar uma calha úmida nessa bancada e na frente da calha úmida uma lixeira. Aproveitando que a gente tem menos profundidade aqui nesse espaço, então o que a gente poderia fazer? Um gaveteiro não ia ficar legal? Um armário ia ficar pouco aproveitado? Falei, pronto, vamos colocar uma calha e a lixeira aqui. Olha aqui o tanque. Ele tá lá fora na varanda, tá vendo? Tá bom, mas e a máquina de lavar roupa. Eu só tô vendo um tanque aqui, um armário, aqui em cima tem outro armário e o aquecedor também de passagem. Onde tá tudo isso? O aquecedor eu deixei aqui em cima dentro de um armário que vai ser ripado pra ventilar bem essa área porque a gente tem ponto de gás aqui. O aquecedor de passagem ele funciona a gás, então você não pode deixar isso fechado de jeito nenhum. E aqui dentro desse armário tá a lava roupas. Pera aí. Olha ela aqui. Essa é a mesma vista só que o armário sem portas ou com as portas abertas. Aqui em cima a gente vai ter uma área mais alta pra guardar vassoura, tábua de passar, uma escada que você precisar. Isso é sempre bom ter num armário de lavanderia, tá gente? Uma área mais alta pra você guardar coisas altas, óbvio, né? E olha, aqui dá pra ver melhor a imagem com esse armário ripado, bem ventilado, tá? Sempre. Por onde que eu vou trazer toda essa hidráulica? Se essa parede aqui é estrutural. A gente tem um outro shaft aqui fora e é desse shaft que eu vou puxar esses pontos novos que eu preciso de hidráulica, esgoto e gás. Essa porta aqui é a que divide a cozinha da varanda. Agora que eu estou na varanda, aqui fora, o tanque ainda tá ali, olha, original da construtora, dentro da cozinha. A gente vai trazer esse tanque aqui pra fora. Isso aqui atrás de mim, olha, são dois shafts, na verdade. Esse é o shaft que a gente já abriu da cozinha, aonde a gente vai buscar aí os pontos que a gente precisar que não estão disponíveis ainda ali naquela parede da bancada da cozinha. Quase todos já estão, viu? Então provavelmente a gente só vai abrir isso aqui pra interligar isso aí. E esse shaft aqui atrás de mim, na verdade, que vai ser o mais importante de todos, que é onde a gente vai buscar esses pontos pra nossa nova lavanderia. E se dá pra ver aqui? Ai, gente, ó o que eu faço. Já mereço um like, viu? Por isso. Aliás, quem não for inscrito, já aproveita e se inscreve também aqui no canal. Tá vendo ali embaixo o buraquinho que a gente abriu pra investigar esse shaft? Do mesmo jeito que eu investiguei ali no banheiro, eu tive que investigar aqui fora também. E assim, a gente tava com essa ideia no projeto, mas tinha também um plano B, caso a gente não tivesse fácil um ponto de gás aqui fora pra alimentar esse nosso aquecedor. E eu falei isso pra cliente, a gente precisa abrir um buraquinho e investigar pra dar um ok no projeto. Então, muitas vezes, eu acabo fazendo esses buraquinhos de investigação antes mesmo de começar a obra pra saber se eu posso tocar o projeto desse jeito que a gente tá imaginando. Ó, tá todo mundo aqui. Aproveitando que eu tô aqui fora, eu já vou falar da churrasqueira, gente. Teve um probleminha aqui nessa churrasqueira. Porque a gente fez o projeto pensando em revestir toda essa parede aqui que contorna a churrasqueira. essa aqui da frente e aquela do fundo também. Inclusive, essa aqui de baixo. Mas a gente ainda não tinha comprado os revestimentos por sorte, porque o condomínio resolveu mudar a regra. Agora, só pode revestir o fundo. Essa aqui não pode mais. Mas isso mudou. No começo da obra, quando tava todo mundo reformando o prédio, que é um prédio novo, podia. Só que aí tiveram umas pessoas que se empolgaram demais, parece que colocaram uns revestimentos mega coloridos e reclamaram da alteração da fachada. E aí o condomínio mudou essa regra. Então vocês precisam ter muita certeza dessas regras aí do condomínio antes de comprar o revestimento da varanda, tá? Isso é um assunto bem delicadinho. Então esse projeto aqui, olha só, que a gente tinha revestimento por toda essa área, já mudou. Não vai ser mais assim. A gente só vai colocar lá no fundo e aqui provavelmente a gente vai tirar essa textura, porque ela quer fazer aqui fora uma área de estar. e essa textura dá um arzinho mais rústico, né? Não é muito o estilo que minha cliente quer seguir aqui fora. Então o que você faz pra não alterar a fachada? Lixa, tira a textura e pinta da mesma cor. E aí ninguém vai reclamar, te garanto. Quanto ao revestimento que a gente ia pôr aqui fora, na verdade a gente ainda vai pôr, mas vai manter só lá no fundo e vou continuar com o mesmo estilo aqui no piso. Adivinha? Ladrilho! A gente vai fazer uma paginação linda de ladrilho hidráulico criando como se fosse umas flores. Eu até marquei outro dia lá no meu Instagram também três opções. Com miolinho azul pra ornar com a cozinha que sim, a marcenaria vai ser laqueada num tom de azul acinzentado. Ou um miolinho rosa. Esse aqui seria o cinza, tá? Que é o geral. O rosa. O rosa não é muito forte, é um rosa antigo que eu chamo. É bem clarinho, parece um blush, sabe? Um rouge de maquiagem e ele faria o link com o piso de madeira. No fim, lá na votação, o azul ganhou. E eu acho que a minha cliente também gostou mais do azul. Eu gostei dos dois, pra falar a verdade. Quem lembra que eu desenhei todo o layout do apartamento aqui no piso? Essa ideia é muito boa, né? Eu adorei. Todo mundo que me marcou dizendo que fez também é igual. Porque você consegue enxergar muito melhor a área vazia, né? A área de circulação que você desenha esse imobiliário. Bom, eu tô na verdade aqui pra falar da camiseira. Hoje a gente tem dois pontos de tomada originais. Um tá aqui e o outro tá aqui. Esse daqui, principalmente, não faz o menor sentido atrás da cama. Como que eu vou levar ele pro lugar certo? que é perto aqui de uma mesinha de cabeceira. E pra alimentar as minhas arandelas. Fora o ponto de interruptor pra gente conseguir acender as arandelas e a luz central do quarto. Eu criei essa cabeceira. Isso aqui pode ser de marcenaria, pode ser de tecido, pode ser de drywall. Você tem que criar aqui como se fosse um shaft pra você conseguir passar com essa tubulação aqui por trás pra onde você quiser. Olha só. Aqui um desenho mais bonitinho, vai. Uma perspectiva de como vai ficar essa cabeceira. com as arandelas aqui no lugar certo. Aqui a gente vai ter os pontos de interruptor. E aqui embaixo, dentro desse nicho, no caso, que eu vou fazer um guiado mudo com o nicho, vai ter uma tomada lá no fundinho. E desse outro lado vai ter uma tomada aqui embaixo, perto da mesinha lateral. Ainda aqui na suíte principal, na frente da cama, a gente tem o ponto de TV. Só que hoje, ele não tá no lugar onde a gente precisa, que é bem aqui no centro da televisão. Ele tá um pouquinho deslocado. Esse fundinho aqui, eu vou precisar criar um painel. Vai ser um painel bem fininho, de MDF, branquinho, porque eu não quero chamar atenção pra esse painel. Aonde eu vou conseguir caminhar com essa tubulação aqui por trás. Sem rasgar a parede, gente. Porque isso aqui é uma parede estrutural. Esse aqui é o quarto de visitas. No fim, a gente combinou aqui escritório com visitas, closets, tudo junto. Porque eu tinha comentado no outro vídeo também que o irmão dela, que vem visitar de vez em quando, mora em Portugal. Então, a gente vai deixar uma cama de solteiro embutido aqui na marcenaria. Gente, ficou tão legal essa cama. Ela fica embutida dentro do armário, sabe? Na vertical. E quando for usar, é só você puxar. Não é daquela que fica em pé. A gente achou melhor deixar ela deitadinha mesmo na parte de baixo. Olha aqui. Dá pra ver a cama aqui, olha. E ela vai ficar escondida aqui, olha. Dentro desse armário, tá vendo? E eu deixei a escrivaninha bem embaixo aqui da janela. Pra você ter essa luz natural sempre que puder, home office é a melhor coisa que tem. Além da vista, é claro, que fica mais agradável. Vocês repararam ao redor de mim? Café, biscoitinho, água, gente. Essa cliente é muito fofa. Ela deixou um cantinho pros meninos que estão trabalhando aqui. Pra eles fazerem um intervalinho no trabalho. Ai, gente, que querida. Ela deixou uma cartinha também, desejando boa semana pra todo mundo e bora transformar essa caixinha num lar. É isso mesmo, né? A obra é sempre essa transformação. Adoro, gente. Me fala se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal. Beijo, valeu, tchau.